Aos Teus pés, ó Maria, no brilho do Teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do Teu amor virá. Aos Teus pés, ó Maria. Ele, como é o próprio de São Pedro, esse borbulhar do entusiasmo, ele disse, Armemos aqui três tendas, uma para vós, Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Em alusão a esse episódio, vamos também nós, nesse novo programa que se inicia aos pés de Maria, armarmos as nossas tendas. As tendas dos nossos corações para que nós possamos, aos pés da tão boa Mãe de Deus, dirigir as nossas orações, dirigir as nossas preces, fazermos os nossos pedidos. Vamos dessa forma, sempre que pudermos, ligar para o telefone 32216060, teclando 1 e assim façamos os nossos pedidos. E aqui nós estaremos intercedendo por vocês, acendendo as nossas velas. E hoje nós temos um tema muito bonito para meditarmos, Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. O que nos leva esse episódio a pensar? Maria é Mãe de Jesus, portanto ela tem toda afinidade com o seu filho, e ela é Nossa Mãe também, portanto somos irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem daquele episódio tão bonito das bodas de Canã. Nossa Senhora era convidada, Nosso Senhor também, os apóstolos, e Nossa Senhora, sem que os noivos dissessem nada para ela, ela estava atenta, atenta às necessidades e às aflições daqueles noivos, que talvez não tenham feito uma boa previsão de quantidade, e dessa forma que aconteceu, veio a faltar o vinho. E Nossa Senhora, atentíssima às nossas aflições, às nossas necessidades, o que ela fez? Foi correndo para o seu divino filho, Mãe de Jesus, e disse, meu filho, acabou o vinho. E Nosso Senhor não poderia deixar de atender o pedido de Sua Mãe Santíssima, mas Ele disse, mulher, o que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Vejam que bonito, a hora não chegou, mas a primeira coisa que Ele faz é justamente pedir que sejam colocados águas nos potes, ou seja, Ele ia atender a Sua Mãe Santíssima. E dessa forma, se deu o primeiro milagre público de Nosso Senhor, a pedido de Nossa Senhora. Portanto, Ela fez uso da maternidade divina, e ao mesmo tempo, Ela, considerando que somos filhos, não deixou de atender as nossas aflições. Portanto, tenhamos esse episódio sempre muito presente em nossas vidas. Ela está atenta, Ela está muito preocupada com todas as nossas necessidades e aflições. Então, mais uma vez, é o momento de nos colocarmos de joelhos aos pés de Maria, e dessa forma, dirigirmos os nossos pedidos. Peçamos graças muito especiais nesse programa que se inicia. É um programa que foi feito para que você possa levar aos pés da Mãe Santíssima os seus pedidos. As velas estarão queimando, como que em oração aos pés de Maria Santíssima, de Nossa Senhora de Guadalupe, para que o seu pedido seja atendido. E assim, toda aflição, toda necessidade, doenças, dificuldades na família, dificuldades de trabalho, financeiras, estarão aqui. Nossa Senhora está atenta. Ela não vai deixar que um filho dela pereça. Então, não deixem de ligar para o nosso programa, para o telefone 3221-6060, tecle 1, e assim, seu pedido será considerado por nós. Estaremos de joelhos aos pés de Maria. Então, vamos nos empenhar em fazer com que esse programa seja conhecido no Brasil e no mundo inteiro, para que o Brasil inteiro, em determinado momento, possa se colocar aos pés de Nossa Mãe Santíssima, aos pés de Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Olhem que maravilha! Os pedidos que chegaram para ser colocados aqui. Esse baú é uma coisa fantástica. Vejam só, são milhares de pedidos daqueles que querem estar aos pés de Maria Santíssima. Temos aqui o pedido da Alice Peixoto, de Santos, São Paulo. O que ela pede? Minha Nossa Senhora, quero receber a graça da maternidade, pois ela quer muito ser mãe. Que pedido maravilhoso, Alice! Como isso nos toca o fundo do coração. E é certo que Nossa Senhora está com os ouvidos muito atentos para o seu pedido. Por quê? Porque ela foi mãe. Então, ela sabe o que é ser mãe. Ela teve uma graça infinita, que é ser mãe de Deus. Mas lembre-se que ela é nossa mãe também. E aos pés dela, hoje, Alice, vamos acender a sua velhinha para que Nossa Senhora possa atender esse desejo tão salutar, tão nobre e tão santo que você pede de ser mãe. Nossa Senhora, ela rezava antes de ser mãe para que ela pudesse ser a escrava da mãe de Deus. Veja que humildade, Alice! Vamos pedir com humildade que Nossa Senhora ela atenda. Por quê? Porque ela foi atendida da melhor maneira possível. Porque Deus olhou para a sua humildade. E isso foi um fator preponderante, determinante, para que ela fosse escolhida para ser a mãe de Deus. E dessa forma, ela recebeu o maior prêmio que uma mãe podia ter recebido na face da terra. Primeiro, ser mãe. E depois, ser mãe de Deus. Então, Alice, vamos agora, juntos, unidos aqui em oração, colocar a sua velhinha aos pés de Nossa Senhora. Pronto, Alice! Dessa forma, a sua oração vai estar aqui, incendiando esse desejo para que você possa obter essa graça. e agora, vamos pegar mais um pedido e acender mais uma vela no nosso programa Aos Pés de Maria. Temos aqui o pedido de Paulo Lourenço. Dona Iquiel Paulo, de Fortaleza, Ceará, lá em cima, Nordeste, pede para que um dia Nossa Senhora lhe dê a graça de poder visitar o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, Paraná, que ele conhece pela televisão, mas queria muito conhecer pessoalmente. Paulo, essa graça Nossa Senhora não pode deixar de lhe atender. A gente vê que você tem muito fervor, muito desejo de vir aqui. E nós teremos a maior alegria de recebê-lo. E eu garanto para você, quando você chegar aqui, o seu queixo vai cair de emoção. E as lágrimas vão rolar, Paulo, porque você vai estar em um santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Curitiba, Paraná, e não só no nosso programa você vai se colocar de joelhos aos pés de Maria Santíssima, mas você vai estar diante da própria imagem da Mãe de Deus. Então, vamos acender a sua vela. E Nossa Senhora vai dar um jeito, Paulo, porque ela é mãe do jeitinho também. Nós sabemos que a distância é enorme, mas ela vai conseguir um meio eficaz que você possa nos dar alegria de nos conhecermos um dia pessoalmente, Paulo. Então vamos pegar agora para você uma velinha, tenha fé, tenha confiança e perseverança. Nunca desanime desse pedido que você está fazendo, que Nossa Senhora vai lhe atender. Então vamos pegar uma vela para você, Paulo. E nós temos a certeza, Paulo, que Nossa Senhora vai ouvir as suas orações. E se Deus quiser, antes do que você possa imaginar, você vai estar aqui conosco. Então agora vamos pegar mais um pedido no nosso programa Aos Pés de Maria. Temos agora o pedido do Rogério Montesano. Ele é de São Caetano do Sul, São Paulo. O que o Rogério pede para Nossa Senhora? Pede por sua recuperação, por uma cirurgia do coração. Rogério, nós sabemos que dos vários títulos e invocações de Nossa Senhora, uma em especial é que se aplica para você agora. É justamente a Rainha dos Corações. Então vamos pedir o nosso programa, vamos acender a sua vela, que Nossa Senhora, Rainha dos Corações, possa velar de maneira especial por esse órgão vital da nossa vida, que é o coração. Mas sobretudo que o seu coração se incendeie de amor, de Deus, de amor por Nossa Senhora e vamos aos pés dela pedir essa graça. E vamos acender a sua vela, Rogério. E que Nossa Senhora possa lhe dar força, ânimo, para que você tenha a sua saúde rejuvelecida. Pronto, Rogério. Dessa forma, nós vamos agora colocar e pedir a Nossa Senhora que ela sempre lhe assista nesse momento que nós sabemos que é de dor, de sofrimento, mas que daqui a um pouco será um momento de consolação. para que você tenha a sua saúde rejuvelecida. Para que você tenha a sua saúde rejuvelecida. Caríssimos amigos da RCI Rede Católica da Igreja, vejam que maravilha. Mas se nós fôssemos acender uma velhinha para cada pedido, nós ficaríamos aqui pelo menos uma semana. Isso é uma coisa muito boa, porque nós vemos o quanto vocês estão atentos a todo o apelo que é feito à Mãe de Deus e estão ávidos de oferecer os seus pedidos. Então, o que vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar uma velhinha que vai ser acesa em nome de todos os pedidos que nós temos naquela arca. Veja que maravilha aquela arca, são milhares de pedidos. Então, agora vamos pegar essa vela e vamos rezar juntos nesse sentido para que todos os pedidos dessa arca bendita que está aos pés de Nossa Senhora sejam atendidos. Vamos lá! Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos acender mais uma vela. Mas como nem todos puderam enviar os seus pedidos ou para o Facebook ou para a arca bendita que está aos pés de Nossa Senhora, nós vamos agora parar um instante aonde vocês estiverem. No trabalho, na escola, no hospital, em casa, nos asilos e assim vamos juntos rezarmos e vamos parar um instante e nos concentrarmos e espiritualmente nos colocarmos aos pés de Maria Santíssima. Então, essa vela, ela vai ser acesa em nome de todos aqueles que estão nos acompanhando pela RCI e assim é certo que Nossa Senhora vai atender de maneira especial esses pedidos. E aproveito, antes de acendermos, fazer um convite. organizem caravanas, organizem grupos que possam nos visitar aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Para nós é uma imensa alegria conhecer a nossa grande família de almas, a família que gosta de estar aos pés de Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E agora, aos pés de Maria, vamos nos despedir com a benção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, vossa família, e permaneça para sempre. Amém. 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 Aos Teus pés, ó Maria, no brilho do Teu olhar, Deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do Teu amor virá.